Particularmente dos meus amigos ali que estão fazendo a cobertura da casa da minha vizinha, todos vieram pra cá, quero pedir desculpas a quem veio aqui ao meio-dia, que tivemos um pequeno incidente com relação à instalação elétrica, mas ela foi sanada, portanto atrasamos um pouquinho, estava marcado pro meio-dia, mas acho que a maioria das pessoas que eu convidei ao meio-dia não veio e outras estão aqui, você vê como a natureza é sábia. Ele me pediu pra falar a meu respeito, eu quando começo a falar não paro mais pra tomar cuidado. Conheci esse cidadão aqui através de um aluno meu, eu comecei a dar aula de meditação com música na Ordem dos Músicos do Brasil, e um cara daqui quis fazer o meu curso lá, depois que ele fez me apresentou o chefe. O chefe vai levar a filha dele pra assistir um show de rock em São Paulo, e a gente foi com a cara um do outro e ficamos cinco horas conversando e eu vim pra Barra Bonita. pra gravar três CDs, só que foi um pouco mais do que isso. Como eu não acho que São Paulo tá com dez, eu acho que tem muito mais no Brasil do que São Paulo, tem Jaú, tem Bauru, tem aonde eu fazer com meu pai, Bailes, em Assis, tem Belo Horizonte, tem o Brasil é muito maior do que a cidade de São Paulo, que tá extremamente poluída. Então eu consegui o meu sonho dourado, gravar três CDs num estúdio de gabarito, que não deixa absolutamente nada a dever a nada do que eu encontrei nos Estados Unidos e na Europa, que é a do chefe. E agora eu tive a sorte de ser vizinho dele. E lá do lado, um dos meus amigos que estão trabalhando, e eu também, eu tô morando agora em Barra Bonita, eu agradeço a Deus e a todos vocês pela acolhida que tive nessa cidade incrível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.